Olha só, a Priscila Drag, belíssima aqui em Valinhos, a terra dos cenourinhos, a louca, né? Eu conheci o prefeito daqui que tem essa fama. Eu tô aqui com o Lu, fala oi Lu. Oi. Oi. Tô aqui com a Barbie também, a Ju, fala oi Ju. Esse vídeo vai pro meu Facebook, que é super visitado, lá tem três pessoas. Minha mãe, minha tia e minha sobrinha que tá ali, ela me deletou semana passada, mas eu ADD de novo, que eu sou insistente. Ô Ju, você sabia que eu vinha? Não. Não, sabia Lu? Não. Você ficou apavorado na hora que eu entrei? Pode falar, pode falar, eu posto o vídeo na íntegra, sem editar. Você ficou apavorado? Tipo, morrendo de medo? Mas aí o show foi desenrolando, você não viu que eu sou uma pessoa bacana? Vi. Vi. Ju, o que você achou? Você gostou, foi legal, foi bacana? Gostei, só quero pegar aquelas três doentes que agora... Você quer pegar as três que me contrataram e dá a sua... Faz o seguinte, no aniversário dela você me contrata e me leva de volta. Faz segredo, né? Ó! Não, se elas me ligarem perguntando eu falo que eu não tenho data, eu sou ótima, tá? Em esconder. Mas assim, ó, o que eu queria que vocês soubessem é que apesar de toda brincadeira que a gente faz, é uma homenagem muito grande das pessoas em presentear os noivos com alegria. Porque eu sou a mensageira da alegria há 17 anos, eu faço isso pelo Brasil inteiro e agora pelo mundo. Eu já fui a três países pra poder fazer esse tipo de show. Né? E fui de classe econômica. Uma dureza, gente, vocês não têm noção. E o que eu quero dizer pra vocês e pra família de vocês e pros amigos de vocês, até pra que eles dois chegarem atrasados, ou nunca mais vão chegar atrasados em lugar nenhum depois dessa, é que Deus abençoe muito, dê muita saúde a vocês, que vocês possam sempre ter um ao outro na lua de mel e na vida em conjunto, na vida a dois. Que Deus possa conceder muitos filhos à família de vocês, tá? E que vocês todos possam ainda se reunir muitas vezes em momentos iguais a esse, em outros casamentos, em aniversários, em natais, em Páscoa, enfim, em feriados que nós temos. Lu, você quer falar alguma coisa? Quer agradecer ao pessoal? Não. Não. Ju, você quer tomar, ser a porta-voz de tudo e falar por ele? Tá. A gente agradece todo mundo, a gente chama todo mundo que tá aqui. E vocês. Menos a Letícia, a Kelly, a Carol, é isso? Isso. Tô brincando, a gente chama muito ela. São as que contrataram. E a gente agradece todo mundo que tá aqui e por ter feito isso pra gente, qualquer surpresa e tudo. Eu agradeço demais o carinho em vocês de me receber, de brincar, de saber que isso é uma brincadeira, de saber que eu dependo desse salário, de saber que... Ah, mas elas são caloteiras, hein? Não, mas já pagaram metade. É, mas você não vai morrer com metade. Eu já sei qual que é o carro dela, se não pagar, você vê o risco que eu faço lá fora. Vai ficar mais caro o risco do que um pagamento. Vai, falta. Sem chorar. Sem chorar, né, Alô? Sem chorar. E, gente, olha só. Obrigado mesmo por terem me recebido. E eu preciso desse dinheiro porque vocês não têm noção do que é dever na Marabras, gente. E depois desse programa da Record que vai passar agora, eu vou assinar contrato com o SBT. Vou vender jequiti. Andar com o porta-malas do carro cheio de creme. Imagina as veinhas tudo fazendo fiado, não me pagando. Puta, vai ser uma merda. E é claro, gente, além desse casal de noivos maravilhosos que a gente conheceu aqui, nessa tarde de sábado, aqui em Valinhos, nós contamos também aqui com a presença de uma plateia animadíssima! Aê, obrigada!